Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando as legendas de dentro do aplicativo Instagram por meio da sua conta. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa função para você estar realizando. Bom, o que você vai estar fazendo para desativar todas as legendas que aparecem dentro do seu aplicativo Instagram? Vem até o aplicativo, após isso você vem até o seu perfil, aperta nas três barrinhas do lado direito superior, vem até configurações e privacidade. Após isso você rola todas essas opções até encontrar a função de acessibilidade. Logo após isso você vai selecionar a opção de legendas e aqui dentro de legendas vai ter a opção e a função de legendas. As publicações de vídeos que você assiste exibirão legendas geradas automaticamente. Então você desativa essa opção e a partir desse momento já foi desativada a legenda daqueles seus vídeos aqui de dentro do aplicativo Instagram. Então é uma função e uma configuração bem básica de você estar realizando dentro do seu Instagram sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se não for inscrito ainda se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone. Até a próxima pessoal! Tchau!